Hoje vou-te revelar os segredos para desenhar e pintar corretamente qualquer objeto cilíndrico utilizando este pote que encontrei no caixote do lixo. A primeira coisa que temos que fazer, seja para um objeto cilíndrico ou para qualquer outro objeto, é encontrar quais são as medidas, altura e largura, para podermos enquadrar esse objeto numa tela ou numa folha que também tem duas dimensões. Eu posso utilizar para isso o de célebre método do lápis, medindo a altura, medindo a largura e calculando qual é a proporção que eu depois devo colocar dessas duas linhas aqui. Este objeto é um pouco mais alto do que largo, eu encontrei aqui um quadrado e depois incorporei mais um quarto desse quadrado para completar a altura. Tendo agora a percepção de qual é a altura e a largura deste objeto, transfiro essas medidas para aqui mais ou menos, ou seja, um espaço, e esta questão dos quartos é muito interessante. Então eu divido aqui em quartos, meio, 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 e depois faço a mesma linha aqui, vamos ver se os quartos são iguais, são mais ou menos iguais, e a altura põe-lhe mais um destes quartos. E tenho o meu objeto enquadrado, isto é muito importante, enquadrado é pôr enquadrado, ou seja, pôr na dimensão, a altura vezes largura, o nosso objeto. Vocês não estão aqui a ver nada, eu vou fazer o meu tutorial com lápis mais carregado, senão vocês não veem nada, está bem? Portanto, o tal quadrado é este. E agora já o veem. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, vou verificar onde é que começa este, e vamos dizer que eu, onde é que começa esta inclinação e onde é que começa esta. E se eu verificar mais ou menos, se eu dividir aqui a minha altura a meio, que é aqui, eu sei que a nossa inclinação começa um bocadinho mais que a meio. Portanto, começa aqui, e depois estas aqui mais ou menos, divido a meio, para começar aqui o gargalo. E sei que a inclinação é mais ou menos, mais ou menos esta. Vejo a inclinação, ok? E depois vejo aqui o gargalo. E depois vejo aqui esta, que também acaba aqui um bocadinho menos. Faço linhas retas. Depois é muito mais fácil fazer as curvas. Mas antes disso, vamos fazer aqui o outro lado. O que é que acontece? O que é que é extraordinário nos objetos circulares? Temos aqui um cubo, e temos aqui um cilindro. O que acontece é que eu, quando rodo, quando estou a fazer rodar sobre este eixo, estes elementos, o cubo tem arestas. E estas arestas vão alterando a forma como vejo as faces e a forma como posiciono as arestas no cubo. No entanto, como o cilindro é circular, não tem arestas, acontece que eu tenho sempre a mesma dimensão e posso determinar, posso encontrar uma linha, independentemente das voltas que eles têm, posso encontrar uma linha que é a linha central. Esta linha central, por exemplo, agora, divide o cubo e o cilindro em duas partes iguais, mas, se eu fizer isto, o cilindro continua a ser dividido em duas partes iguais e o cubo, não. Esta é que é a magia dos objetos cilindros. Tendo em conta esta magia, eu tenho aqui um eixo central, em qualquer objeto circular, que me vai permitir encontrar, por isso é que eu fiz linhas retas, os pontos que estão equidistantes, que dividem a meio o objeto e, portanto, utilizo estas distâncias nas linhas retas, são mais fáceis de ver do que nas linhas escuras, para fazer o meu objeto. E agora sim, faço o arredondamento. Agora sim, faço o arredondamento. porque já calculei os pontos onde ele inverteu. Então vamos fazer aqui o mesmo... Vamos fazer aqui o mesmo enquadramento. E também já sabemos quais são as medidas da inversão. E também já temos aqui um eixo central. E agora, o eixo central ainda se torna mais importante. O que acontece é que quando nós viramos o nosso objeto, quando nós subimos a nosso nível visual, ou viramos o objeto, ou baixamos o objeto, começamos a ver as formas arredondadas do topo e também de todo o objeto. Então, isto quer dizer que estas linhas já não são... já não são direitas, mas eu tenho aqui estes pontos, depois, servem-me para tenho aqui uma elipse, que é um círculo, só que é elipse porque ela está virada. Ou seja, se eu tiver aqui um quadrado, não é? Se eu tiver aqui um quadrado, eu tenho aqui o meu círculo, mas se eu colocar o quadrado em perspectiva, eu tenho os mesmos quatro pontos, tenho o meu círculo em... vejo como elipse. É isto que está a acontecer. E portanto, tenho aqui uma elipse. Isto, que eu fiz aqui, esta altura é igual a esta. Esta também, esta também, ou seja, estas duas são iguais entre si, estas são iguais entre si, só que esta é mais curta porque, como se tivesse alterado a posição de um cilindro. Este cilindro, se isto fosse um cilindro perfeito, portanto, acontece isto nesta volta. Se isto fosse um cilindro perfeito, aqui em baixo, eu também tinha o mesmo efeito, mais ou menos a mesma altura, ou até mais. E portanto, quando, tenho que fazer isto mais perfeitinho de vocês, se isto fosse um cilindro perfeito, eu teria realmente a forma cilíndrica do objeto. Mas não tenho, porquê? Porque eu sei que, e vamos aqui ao fundo, aqui, ele não coincide. Então, eu tenho que modificar este cilindro, que há de ser o mesmo, porque é mais pequeno, porque tem um diâmetro mais pequeno, ok? Tem um diâmetro mais pequeno, e ele é refeito para encurtar-lhe, assumir esta diferença. E aqui, assim, depois, já vos mostro em seguida, quando fizerem cima, o que é que acontece, qual é a regra para fazer este cilindro. Portanto, seguimos, aqui em baixo, seguimos mais ou menos a linha, e está ok. Mas isto acontece ao longo de todo o nosso objeto, não é? Acontece também aqui, neste ponto de inflexão, e também no gargalo. Este ponto de inflexão vai ter este extremo aqui, este extremo aqui, e se fosse, se não tivesse inflexão, eu teria aqui um círculo também, um ou um, eu teria aqui uma elipse também. Mas não tenho, não vou marcar, senão fica muito confuso. Eu aqui pude fazer o olho, porque era quase parecida, mas aqui, eu tenho que saber se o meu cilindro, a minha circunferência, neste caso, o oval, se a minha oval tem este tamanho aqui, que é óbvio, que eu medi facilmente, então, a proporção visual é esta. E portanto, o meu, e depois para cima para baixo, é igual. e depois tenho a mesma distância em termos verticais a partir do eixo e em termos horizontais a partir do eixo. Então, quando eu fecho aqui a minha oval, quando eu fecho a minha oval, sei que estou a fechar a oval correspondente a partir destes pontos que passam a ser referência a partir do eixo central. Estão a ver? Eixo central, eixo central, eixo central, que vão aumentando a dimensão das elipses, mas sempre mantendo a proporção. Porque aqui, o que eu estou aqui a mostrar é como é que nós determinamos no fundo esta inclinação depois de eu ter escolhido o nível visual que quero, porque isto aqui é verdade se eu fizer esta, mas também se eu fizer mais inclinado ou menos inclinado, aquilo que eu faço aqui depois tenho que fazer no resto do objeto, porque a proporção, ou seja, a proporção da elipse que eu fizer num determinado sítio é igual em qualquer um dos níveis do nosso objeto. Aqui posso ligar até acimo, ou então fazer a mesma coisa, mas a bola é exatamente a mesma deste tamanho, ou seja, tenho a mesma largura, tenho aqui o eixo e agora o nosso tamanho é este, igual a este, ou então media a proporção e é um bocadinho menos. Ou seja, tenho aqui as referências porque o que eu faço sempre é tenho aqui as referências para fazer o meu popzinho. Depois alargo aqui um bocadinho que é para dar aqui a noção do rigor. Certo? Eu não estou a fazer aqui isto com muito rigor, mas depois quando formos pintar já acertamos. E a partir daqui este ponto uno com este, não é? É a partir deste ponto como eu fiz aqui. E portanto uma linha reta primeiro e agora faço as curvas. e tenho aqui a minha jarrinha, o meu pote feito. Agora vamos à questão da asa. E a questão da asa, também vamos aproveitar estas noções cilindras. E o que é que acontece aqui na asa? Ah, se eu tivesse aqui a asa também vista de lado, numa visão sem qualquer tipo de perspectiva, ela está aqui, via o ponto de saída, via o ponto de saída, via a altura, que é mais ou menos aqui, e depois juntava, ela é redonda aqui, pronto. Fazia aqui e de lado é muito fácil, de lado é muito fácil. Mas o que acontece é que quando eu também escolho o posicionamento da minha jarra, eu também escolho o posicionamento da minha asa. e o que eu vou fazer para dar mais dinâmica ao nosso objeto, à nossa pintura, não é? A nossa pintura, eu vou escolher uma posição da asa também numa determinada rotação. Aqui estava escondida, aqui fiquei muito óbvia, ponho aqui mais ou menos a 3 quartos. Pronto, a única coisa que eu tenho de fazer é onde é que está a asa implantada? E eu sei que a asa começa a estar implantada aqui neste, neste, não é? Neste eixo, neste sítio, aqui. E, portanto, sei que está aqui uma circunferência de apoio que eu fiz que tem que servir também para me apoiar a fazer o desenho da asa. E em vez de fazer nesta linha, esta implantação como está aqui, o que eu estou a fazer é rodar a jarra neste sentido. Portanto, o que eu vou fazer é definir essa orientação. Altero a inclinação dessa orientação. Então, sei que a base em vez de sair aqui, está a sair aqui. porque rodeia a jarra para encontrar o sítio da asa, mas o desenho, a estrutura, se não tivesse a asa, estava perfeitinha. Então, se ela sai aqui e se ela está aqui, o que eu vou fazer é subir a asa até, ou seja, eu tenho aqui uma estrutura, não é? Tenho aqui uma... Subo a asa até ao sítio abaixo deste nível, abaixo deste nível, aqui no meio. Só que depois também tenho um bocadinho de corpo para o lado. E quando faço isto, e faço esta implantação aqui, eu sei, seguindo estas linhas, que estou a fazer aqui uma estrutura, posso pôr aqui para trás, depois logo acabo. Sei que estou a fazer uma estrutura em função da orientação que eu defini, está corretíssima, porque me apoiei numa estrutura cúbica, porque a asa já não é circular em relação ao nosso pote. Então, quando eu faço aqui os meus, o meu oval, como faço aqui, sigo por aqui, sigo por aqui, venho encostar aqui e venho encostar aqui. Quando faço a parte do outro lado, eu já sei, venho aqui, este é o topo, um risquinho igual a este até aqui, este é o topo, ela vem aqui até ao lateral e depois segue este lado de dentro, ou seja, eu tenho aqui, e depois tapo aqui o... Eu tenho aqui a minha, fiz isto com um lápis muito carregado, tenho aqui a minha asa na posição que eu escolhi. Eu podia ter feito a asa para aqui, a asa deste lado, a asa deste, sempre com a mesma orientação, não é? Com a mesma orientação. Vocês podem fazer depois o vosso desenho se quiserem, e estes riscos são igual, com a asa, por exemplo, aqui, depois quando, com a implantação aqui, com este risco aqui, com este risco aqui, e tenho aqui uma asa deste lado, é correspondente àquilo, não é? Ok? Não quero marcar muito. Já temos o nosso desenho, vamos pintá-lo, e vamos pintá-lo, eu vou pintá-lo muito rapidamente com pastéis, mas eu, eu a escolher o pastel, como é uma, um material que é bastante opaco, ou seja, que me permite tapar, não é? Tapar, eu aproveito, vou pintar aqui o meu, a minha jarrinha, e aproveito para fazer aqui, o tapar, os riscos de, claro que eu tinha que fazer isto mais levezinho, se quisesse fazer, este, este, mas eu posso-lhe pôr aqui outra cor em cima, espera já, fica assim, sempre que é uma cor neutra. Uma recomendação, quando estão a pintar com uma tela branca, pintem logo o fundo, rapidamente. Pronto, agora, eu não vou, sei que isto aqui é, é verde, também estou aqui a tapar as coisas, não é? Aqui no fundo também, é verde, e aqui o gargalo também é verde. Aqui também é verde, mas depois vou, vou escurecer, vou escurecer este, gargalo, da parte de dentro, não é? Dar aqui, uma sombrinha, e também aqui na parte da, da, da asa, não é? Pronto. Eu não estou, como vê, não estou, não estou muito preocupado com esta, com esta, com as cores e tal, é só para tapar aqui, isto aqui é, é clarinho, e depois ainda tem aqui, mais uns, mais umas, ah, eu não estou, para falar com os desenhos, não é? Portanto, eu quando agora, fizer aqui, a junção, continua a ter aqui, mais branco, e aqui, também acaba por ser, um bocadinho mais, de castanho, na, na, neste verde, não é? Portanto, o que é que eu estou aqui, a, a, a fazer, em termos de, em termos de, estou a fazer aqui, a pintura, aquilo que seria, a pintura deste, 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 o que eu sei, é que, as proporções da, 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 da taça, não é? As proporções da taça, estão bem feitas, ah, e depois, para lhe dar, aqui esta noção, posso, fazer aqui uma sombra, não é? E depois, também, se quiserem, para dividir, para dividir, o chão, aquilo que seria o chão, do fundo, posso pôr aqui, um giz branco, e tentar disfarçar aqui, mais, estas, estas coisas, não é? Posso dar, um bocadinho mais, de cor ao fundo, que vai dar contraste, este fundo, tal, o pastel, tem esta vantagem, que é, eu consigo, rapidamente, alterar, alterar a minha composição, passando por cima, o que é que eu fiz aqui, não é? Utilizei, algumas, informações, sobre, os objetos cilindros, cilíndricos, e com base, nesses objetos cilíndricos, construí, um, um pote, não é? Este pote, ao ter, as proporções corretas, eu tenho, a informação, e dou, as pessoas, que estão a ver, quadro, a informação, correta, sobre, estão a ver, já se misturou, o cinzento, com o azul, mais, do que ser, só o azul, que era esta, a ideia, que o pastel, permite-me isto, não é? Os poteiros, mais, suaves, suavizados, agora, podia ter pintado isto a óleo, a aguarelo, o que for, mas aqui, a questão mesmo, é, a estrutura, e qualquer objeto circular, tem que ter, uma estrutura, correta, e esta estrutura, correta, consigo a fazer, apoiando-me, naquilo que sei, sobre estruturas circulares, estou a usar, os conhecimentos, sobre as estruturas circulares, e estou a colocá-los, aqui, o tempo que vocês gastarem, depois, a fazer, alguma arrealista, ou mais, o mais interessante, é vosso, mas, é um trabalho, é inglório, nós temos que ter, na base, aquilo, ou seja, temos que ter, na base, o desenho, na base do desenho, temos que ter, uma informação correta, e, portanto, essa informação correta, tem que seguir, tem que se utilizar, com regras, com normas, e é isso que, que eu estive aqui, um bocadinho, a mostrar, como é que passamos, como é que resolvemos, todas as questões, dos objetos circulares, e este era, com mais ou menos, complexo, agora, imaginem isto, numa garrafa, num copo, numa chávena, tudo é, mais facilitado, isto já são tantos, que vocês podem, depois, trabalhar, em termos de, de dar mais volume, mais dimensão, acentuando os tons, acentuando os tons, mais escuros, pondo os tons, mais claros, mais claros, o importante, é termos, na base, uma estrutura, bem construída, que nos dê, a solidez, que precisamos, ok? Que nos dê, depois, a noção, que estamos a construir, porque esta pintura, foi feita, um bocado à toa, mas ela está, correta, em termos de proporções, e isso ajuda, ajuda, mesmo assim, a enfeitar rápido, com um pastéis, temos aqui, um quadro, pintado, pronto, podes mostrar aí, quem quiser, pode, interessante, está giro. A principal mensagem, deste tutorial, que vos vai ajudar, a desenhar, ou pintar, qualquer objeto cilíndrico, seja uma garrafa, um copo, etc., é que, olhem para esse objeto, como se fosse, um cilindro perfeito. Assim, quando inclinarem o objeto, ou quando mudarem o ângulo de visão, a única coisa que têm que fazer, é ajustar o diâmetro e as proporções da elipse, em cada um dos pontos diferentes na dimensão, na lateral do objeto, e tem o vosso problema resolvido. Se acharam que este vídeo foi útil para vocês, então, recomendo que vejam este outro, que também é prático e útil como este. Se gostaram, deem o vosso like, e já agora, subscrevam o canal, e ativem o sininho, porque, para aprender, este canal tem que ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.